Não importa o teu ritmo e sim teu coração Não importa o preconceito e sim a salvação Vem adorar de um jeito novo, sem preconceito e julgamento Tudo que Deus quer é ser adorado, adorado Dançando ou sambando o que importa é adorar ao Senhor Sambando ou dançando o que importa é louvar o Criador Então louve, louve ao Senhor Então dance, dance pro Senhor Vem louvar, vem sambar de um jeito diferente Todo julgo seja agora dissipado na presença do Senhor Vem louvar, vem sambar de um jeito diferente Todo julgo seja agora dissipado na presença do Senhor Que o Senhor é Nas palmas Pra Jesus Sambando ou dançando o que importa é adorar ao Senhor Sambando ou dançando o que importa é louvar o Criador Então louve ao Senhor Então louve, louve ao Senhor Então dance, dance pro Senhor Vem louvar, vem sambar de um jeito diferente Todo julgo seja agora dissipado na presença do Senhor Vem louvar, vem sambar de um jeito diferente Todo julgo seja agora dissipado na presença do Senhor É do Senhor É do Senhor É! É do Senhor, do Senhor, do Senhor É do Senhor Aplauda Ele! Aleluia!